O assunto que toma as páginas dos jornais é a resistência de alguns pastores, dentre os quais Silas Malafaia, a que seus cultos deixem de ser realizados fisicamente, para que não se aglomerem pessoas e tentemos conter essa pandemia. O Ministério Público ajuizou uma ação e o debate se fez. De um lado, do lado dos pastores, o argumento é a liberdade de expressão religiosa tem de ser assegurada. E, de fato, a Constituição fala em liberdade de expressão religiosa no seu artigo 5º, inciso 6º, fala em liberdade de consciência, liberdade de crença e livre exercício de culto. Do outro lado, o argumento é a liberdade de expressão religiosa não é um direito absoluto. Pois bem, a meu ver, ambos os lados se equivocam. A liberdade de expressão religiosa é, sim, um direito absoluto. Toda a nossa expressão, todo o nosso direito à expressão, ele é um direito absoluto. É claro que, se exercido de forma irregular, ele pode ser apenado, ele pode acarretar indenizações, mas a expressão em si é absoluta. O direito a se fazer isso é absoluto. O ponto que temos de entender, nesse caso, é que a expressão se mudada, se deixa de ser física e passa a ser online, não está ferindo-se à expressividade, apenas trocando-se de lugar. Isso não é um... não fere de forma alguma o direito à expressão religiosa. E esse é o ponto. A imprensa é um bom exemplo disso. Existe a imprensa digital, existe a imprensa que é impressa, e nem por isso uma ou outra tem mais direitos, ou exerce mais plenamente o seu direito à expressão. Precisa-se, nesse caso, portanto, analisar a liberdade de expressão de forma razoável, com um pouquinho de sensibilidade.